No próximo capítulo da novela Paraíso Tropical, Olavo pede a Marion para ficar a sós com Thaís. Paula pensa em uma maneira de fugir da clínica. Olavo diz que descobriu que ela era Thaís ao ver a intimidade com Marion e que vai precisar dela. Lúcia confirma que não está grávida. Olavo fica enciumado ao ver Bebel com Urbano na piscina do Hotel do Vivier. Joana procura Jader e diz que quer trabalhar com ele. Jader recusa a proposta de Joana. Joana se surpreende quando Jader lhe diz que não foi Nelly quem pediu para ele depositar dinheiro. Olavo diz a Thaís que Daniel precisa ter certeza de que ela está bem para que seu plano dê certo. Paula combina com Mercedes detalhes de sua fuga da clínica. Camila estranha o comportamento de Fernanda e a relação dela com Fred. Olavo avisa Thaís que está chegando o momento de derrotar Daniel. Tchau. 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 Música